Música Boa tarde galera do 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 Alegria Seja bem vindo aqui as programações do Do Alegria Só alegria despertando com vocês Que a vida de vocês não seja o ó mano Se a tua vida é o ó do Borogodô Alegria despertando com vocês E esquecendo este ó Ó do Borogodô Ó do Borogodô Ó do Borogodô Aqui nas programações do Do Alegria Com vocês despertando nesta linda manhã Nesta linda manhã mano Nesta linda manhã aí Com vocês Roberto, não Carlos Diretamente de voz Estou buzinando As pessoas contra Os business locais internacionais A Roberto Nacalas Aê com vocês Aê mano Cu, 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 cu Cuidado comigo Porque se a sua vida é o ó do Borogodô Cu, 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 cuidado comigo Chegou Aê 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 nós estamos Trazendo Alegria Vamos vozinar vocês Você que não gostar De alegria Aê 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 Sério Ele quer reputação Essa é a pergunta Rodrigo Maia quer uma reputação Para o seu governo Aqui administrando a casa A casa É que o governo Não chega a lugar nenhum Que casa é essa Dona Aê A casa não será Dido do alegria Que estará Fazendo Uma linda entrevista Com o nosso amigo Geraldo Corredor da Paz Que sempre correu pela Paz A Paz Mundial A Paz Verdadeira Paz Que Geraldo encontrou Eu fico feliz Foi Nosso Senhor Paz Em Nosso Senhor Com Geraldo Corredor Da Paz Boa tarde galera Do Dudu Alegria Só alegria Despertando Alegria Com vocês Hoje Pela felicidade De uma família Aitiana Dudu Alegria Vai fazer a felicidade Desta família Pois Ontem Nas suas entregas Se encontra Os documentos Desta senhora Todos os documentos Desta senhora Aitiana Será devolvido Para ela Daqui a pouquinho Estamos aguardando Sua ligação Para ir Até o seu encontro Para retornar Os seus O meu Nossa Alegria É Dudu Alegria Não deixa de perder Os notáveis Dia 8 Boa tarde galera Da cidade De Everett Venha participar Desta festa Em traje o fim Pô festa massa Vai arrebentar A boca Do balão Na festa Do bosta Aqui o curujão da madrugada Dentro da redação Com meu patrão Não Meu bosta Isso é meu amigo Aqui com vocês Unicórnio do PT Tieto Também com vocês Aqui transmitindo Diretamente Isso é meu TV PT Tieto Tieto Unicórnio GG Com arredor da paz Estamos aqui Dentro da redação Não vou te gravar não Vou te gravar não Estamos aqui Dentro da redação Do Jornal Brasilian Times Para poder trazer A vocês A informações Do dia a dia Monday to Friday Jornal Brasilian Times Informação 24 horas 7 dias Por semana Lê Seja Quarta Companha 20 No Jornal Brasimentais Com você Brasimentais O pioneiro Em Massachusetts Liga para a redação Do Brasimentais No telefone 617 629 529 529 529 629 629 529 529 Brasimentais The best For you Corujão Da madrugada Repórter Repórter Doutique Com a pronúncia Do meu jovem Meu novo tigrão Com vocês No BT TV Esse aí Do craque da bola Trazendo a vocês Diga aí A sua vida Sobre Dudu Alegria No BT TV Nós não podemos contar Se contar Vai dar livro Vai dar livro Histórias Aê Com vocês A Daí Meu grande amigo Agora Com vocês No Dudu Alegria Em Dua Daí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL